Quantas doses, por favor, Carlos Murilo, teriam sido entregues até o dia de hoje, caso a primeira oferta contratual tivesse sido aceita pelo Brasil? Essa pergunta é muito importante e gostaríamos de ter uma resposta objetiva de vossa senhoria. Na verdade, a terceira oferta, não a primeira, a terceira. Quantas doses teriam sido entregues até o dia de hoje, caso a primeira oferta contratual tivesse sido aceita pelo Brasil? Por favor, se pudesse, evidentemente, calcular em função das informações que o senhor já prestou aqui, seria muito importante para o esclarecimento. O que eu posso afirmar, ou posso comentar, é o quantitativo ofertado na oferta do 26 de agosto. Por favor, por favor. R$ 1,5 milhão até 2020, primeiro trimestre de 2021, R$ 3 milhões, segundo trimestre de 2021, R$ 14 milhões. Sumando os dois, estamos falando de R$ 18 milhões e meio. Agora, eu não posso afirmar que essas teriam sido as quantidades entregadas, porque o contrato e a oferta eram somente uma parte. Não, eu sei, mas o que foi proposto... O que foi proposto, vossa excelência, foi R$ 1,5 milhão em 2020, primeiro trimestre R$ 3 milhões, segundo trimestre R$ 14 milhões. Aquela...